Três Corações, na ESA? Na escola de Sargento das Armas? Eu sou de lá. Você tá brincando. Você sabe que eu estudei naquela escola, né? É mesmo? É, pô, em 1988. Eu estudei naquela escola, eu saí sargento naquela escola. Você tava lá em 1988? Tava, mas era criança. Era bebezinho ainda. Nossa, eu estudei lá, cara. Você é de lá, então? Eu morei, eu morava no fundo, é... Do fundo da ESA? É, tem um rio, morava num bairro atrás. Olha, cara, que legal. Pode, pô, pode, pode. Opa, eu tava contando a história pra ele, que eu sou lá da ESA. Ele é de três corações. Eu servi no Belog. Belog, lá de Campinas? Bacana. Campinas, com o cabo lá. Legal, cara. E agora, você tá barbudo assim, por quê? Ah, porque agora eu tô... É moda, agora? É igual eu. Agora é capitão, é tudão. Todo mundo, vamos lá. Vamos. Vem desse lado aqui. Vamos lá. Faz aqui aquela... Aquela puta aí. Que que é isso aqui? Deixa essa porra pra lá, vai. Vai lá. Valeu, viu? Valeu, cara. Prazer, viu? Valeu. O que que você faz da vida agora? Agora eu sou comprador dessa empresa, a gente trabalha com... O que que é? Vamos falar o que que é? Ah, essa aqui é. Essa daqui é do... Ah, essa é outra. Qual empresa a gente tá falando? O que que faz? A gente trabalha com vending machines. O que que é isso? Vending machines é aquelas máquinas de café, de snack que fica dentro de... Ah, sei. Tem um setor ali do café. Você mexe com isso agora? Isso. Você sabe, eu já... Não sei se você assiste os vídeos lá, né? Sim, assisto. Você sabe da minha história, né? Sim. Você sabe que eu já também tenho uma ligação com o café, né? Você sabe ou não? Essa daí eu já não cheguei... Meu pai a vida inteira, ele só foi café. É café cultur. E eu, quando era criança, eu colhia café junto com meu pai. Eu limpava o tronco do pé de café, eu rastelava, eu ajudava a colocar no saco, aquele negócio pra... Não sei se vocês conhecem, que vocês são novos ainda. Sim, sim. Eu jogava o grão lá no terreirão pra secar, ficava passando aquele negócio pra lá e pra cá, a cada tantas horas. Se viesse chuva, tinha que juntar tudo, jogar um encerado por cima, botar as pedras em volta pra passar a chuva e depois o terreirão tinha que secar de novo pra espalhar. Eu participei de tudo esse negócio. Café faz parte da minha vida também. É, faz parte da minha vida o café. E a minha origem é lá numa fazenda de café. E eu vi ali que tem bastante... E aí você hoje mexe com isso aí, você é representante. É, hoje eu sou comprador da empresa, né? É? Cresceu então, hein? Cresceu. E aí, de cabo do Belog, olha lá, é empresário? Você é um empresário? Sim. Tá quase, tá com o pé. Isso aí. Cadê o Carlão? O Carlão serviu no Belog no Matipa também. Ah, era? Ele tá lá na frente. Então, já fizeram panelinha aí o Belog. Legal. Mas é isso. Ih, agora fala pra mim. Você ficou quanto tempo no Belog? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos no Belog. Quatro anos. Ah, o Shimura tá me chamando. Deixa eu mostrar. Pera aí, vem cá, Shimura, vem cá. É rapidão, é rapidão. Esse foi cabo do quartel. Ah, é? Esse foi recruta. O melhor padeiro do mundo. Foi recruta motorista. Mais um que eu encontrei, cabo. E olha aqui, agora ele tá mexendo com o café. São pessoas que venceram na vida. Estão vencendo. Vão crescer muito mais ainda, né? E todos eles passaram pelo quartel. Ele eu já sei. Agora eu vou perguntar pra você. Esses quatro anos, agregou alguma coisa? Muito, muito. Trabalhei na RP, né? É? De comunicação social. Por isso que você tá aqui, tá entendendo? Não tá sendo difícil. A me agregou muito. Aprendi muita coisa lá. É, né? E foi a oportunidade que eu tive. Saí de lá pra poder... É. A gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar pra sociedade que... É, servir quartel não é só. Não é, não é. Não é. Vai passar. Como é que tá? Tudo bem? Serviu junto com esse? Não, junto não. Foi separado? Foi separado. É. Mas aí então você primeiro. Ele, depois ele puxou você. É isso? Eu serviu em 84. Em 84. O Shimura foi em... Em 79, você viu em 89. 89. Tá vendo? Eu, 2018. 2018. Eu ainda tô servindo. Eu não saio nunca. Eu não vou pedir baixa. Já tentaram mandar embora, mas eu não vou. Eu não vou. Eu vou continuar. Pessoal, obrigado, tá? Brigadão. É um prazer. Brigadão, tá? Brigadão pela sua história também. A sua também. O que que você era? O que que você era no B-log? Soldado. Soldado. Soldado armeiro. Soldado armeiro. De responsabilidade. Função de responsabilidade. Não é qualquer um que ocupa essa função. Isso. E aí. E tá mantendo essa responsabilidade agora aqui com essa galera aí. Equipe boa, hein? Um abraço aí, tá? Valeu, galera. Até mais. Como é que você tá? Tchau.